Vamos ver uma que nós preparamos aqui para terminar o programa? Antes de encerrar o Bê na Hora, eu quero dividir com vocês um cordel que foi escrito pelo poeta Braulio Pessa e é interpretado de uma forma muito gostosa por um senhorzinho, mas pra lá de simpático, mais simpático do que você. Olha que você é uma simpatia, mas ele é muito mais simpático. Ele é morador de Americana na região de Campinas. Então, para só um pouquinho o que você está fazendo aí, é bem rapidinho, para prestar atenção e refletir. Pode ser um recado que melhore a sua terça ou até, quem sabe, a sua vida. Qual é, aliás, a sua terça não, a sua quinta-feira. Tá atrasado, né? Mas fui eu que errei, dá uma olhadinha. Deixa eu ver. Deixa quieto. Um azar pra mim, né? A sua quinta-feira. O que é que te motiva a levantar? Você tem conseguido valorizar aquilo que não tem preço? Você tem? Não. Estou perguntando ou demorou? Não. Então vamos assistir juntos? É uma lição. Pode soltar? A vida vai nos ensinar a caminhar. Só depois vamos correr. A vida é uma corrida que não se corre sozinho, que vencer não é chegar e aproveitar o caminho, sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Aprenda com cada dor e com cada decepção, com cada vez que alguém lhe cortar o coração. O futuro é obscuro e é às vezes no escuro que você enxerga a direção. Aprenda quando chorar. Aprenda quando sentir saudade. Aprenda até quando alguém lhe faltar com a verdade. Aprender é um grande dom e aprenda que até o bom vai aprender com a maldade. Aprender é saber desviar das pedras da ingratidão, dos buracos, da inveja, da curva e da solidão, expandindo o sentimento e tirando do sofrimento uma grande lição. E sem parar de aprender, aproveite cada flor, cada cheiro no cangote, cada gesto de amor, cada música dançada e também cada risada, silenciando o rancor. Experimente o mundo, prove de todo sabor, sinta o mar, o céu e a terra, sinta o frio, sinta o calor, sinta a sua caminhada e dê sempre uma parada por qualquer lugar que for. Pare, pare, não tenha pressa, não carece acelerar. A nossa vida é curta, nós temos que aproveitar dessa intensa corrida que a chegada e a partida e ninguém pode evitar. Por isso que o caminho tem que ser bem respeitado, deixando para trás algo bom para ser lembrado, vivendo uma vida plena e fazendo valer a pena cada passo que foi dado. Aí sim, aí sim, lá na chegada, quando o fim é evidente, que a gente percebe que foi tudo tão de repente e aprende na despedida que o sentido da nossa vida é sempre seguir em frente. Que coisa! Que mensagem maravilhosa! Que mensagem gostosa, né? Literatura de cordel. A mensagem que ele passa é isso, né? A gente sempre seguir em frente. E nessa correria a gente não presta atenção. Não presta atenção em nada. Por exemplo, eu falei aqui na sua piada do Joãozinho, fiquei aqui tentando rir, mas eu tenho que sorrir. Eu tenho que sorrir. Melhor que chorar. Melhor que chorar. Minha piada, ela foi bem contada. Muito bem contada. Então a gente tem que dar valor às pessoas. Porque eu interpreto, não é só uma piadinha. Sabe, gente? Ela treina isso o tempo todo. E não dá certo a hora que chega aqui. Quando chega aqui não dá certo. Mas o mais interessante é que você viu o recado que ele passou. É isso, a gente não pode ter pressa. Não pode ter pressa.